Quem tá ganhando voto a gente já sabe, quem usa a desgraça dos outros, a miséria dos outros pra ganhar voto aqui, tá escrito! Quem é que usa a desgraça do povo pra ganhar voto? Eu fui pegar as notas taquigráficas dessa nossa CPI do dia 13 de junho e um deputado bolsonarista disse com bastante orgulho Abre aspas, eu visitei talvez uns 20 assentamentos durante a campanha eleitoral Eu visitei talvez uns 20 assentamentos durante a campanha eleitoral, porque eu tenho uma ótima relação, porque eu estive nesse assentamento entregando o CCU, entregando a escritura, levando recurso, levando dignidade dessas pessoas E também disse E sou de direita, sou Bolsonaro, sabiam disso, fui com o banheiro do 22, porque eu não tenho vergonha de esconder minha posição política e fui muito bem recebido, sabe por quê? Porque eu levei saneamento, eu levei energia, levei equipamento e levei a carta de euforria Eu tenho fotos publicadas em minha rede social E de acordo com o artigo 299 do Código Eleitoral, deputado, isso pode levar a reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa Então, houve uma confissão nessa nossa CPI, de um bolsonarista que usou da desgraça do povo para ganhar voto Que tal isso ser inserido também no relatório dessa nossa CPI, deputado Ricardo Salles? Tchau